Olá a todos, bem-vindos! Esse é o canal Noticioso Eventos e hoje nós estamos aqui para divulgar o Bloco Gandaia e o Camarote Báquer que é um evento que nós estamos preparando com muito carinho, já tem um tempo para poder ser o grande sucesso do Carnaval 2019 Então, esse Camarote e o Bloco Gandaia vão ter uma sede na rua Henrique Badaró, Portugal ali ao lado do número 167 e é uma estrutura que nós criamos com bar, com a área de alimentação e um espaço kids muito bacana para a gente poder levar toda a família no Carnaval com toda a segurança e conforto Então, gente, essa criação desse Bloco e do Camarote Báquer tem a intenção de nós não perdermos o Carnaval de Rua de Belo Horizonte que vem crescendo a cada ano só que dando um pouco mais de estrutura para todos, né? Então, os pais que de repente tinham uma dificuldade de sair com os filhos hoje tem uma base para poder ir, se divertir e com toda segurança e conforto que merecem, né? Sendo que todo mundo que for no Camarote Báquer vai poder circular na rua e voltar para o espaço do Camarote a hora que quiser. Então, esses eventos vão acontecer nos dias 2, 3, 4 e 5 sendo que nós vamos ter uma programação infantil e uma programação para o pessoal que está querendo curtir uma boa música um bom chopp. Então, nós vamos ter de tudo nesse Camarote Báquer Então, nós vamos ter entrada franca para todo mundo e, no dia 5, nós vamos ter um Open Bar da Báquer, o Camarote Báquer que vai ter chopp, água, refrigerante e vodka liberados. Então, esse Abadá já está quase esgotando corre, adquira já o seu eles estão à venda no Simpla, tá? Então, é só colocar lá no Simpla Camarote Báquer, Bloco Gandaia que já vai cair no nosso evento o valor do Abadá é de 130 reais e dá direito a esse acesso de meio-dia às 16 horas do dia 5 para poder ter esse Open Bar Fora isso, nós vamos ter o grande trio elétrico que a gente está com o Bloco Gandaia vai ter uma super banda essa banda está sendo uma grande sensação no bairro Buritiz que vai parar realmente toda a região nós vamos fazer só o repertório bacana nós vamos agradar desde aquela turma que curte o pulo carnaval dos anos 90 até a atualidade e nós vamos ter também o Camarote do Rock no bar Easy Rider com uma programação também contra o elétrico que vai parar na frente do Camarote com uma programação exclusiva de Rock and Roll então, é a democratização do carnaval, não é? Então, eu queria passar algumas informações sobre programação e horários então, o Camarote vai estar funcionando do dia 2 ao dia 5 vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 19, tá ok? E a área Kids, ela vai ter um passaporte individual e infantil que vai ser no valor de 30 reais para a criança brincar durante todo o período do Camarote no dia, ok? Então, a cada dia vai ter um passaporte de 30 reais e a gente pode deixar as crianças lá com toda a tranquilidade que vai ter um cercamento vai ter monitores então, vão ter várias brincadeiras e interações só que a criança vai ficar muito protegida que ela vai estar em uma área cercada e com monitores com pulseira de identificação e contato dos pais então, os pais vão ficar ali muito próximos à área Kids e vão poder tomar um chope e se divertir no carnaval com toda a tranquilidade A programação infantil está incluída Transformers vai ter uma super apresentação no dia 2 que é no sábado no dia 3 nós vamos ter Bailinho Infantil e no dia 4 nós vamos ter a LOL a presença da da grande LOL que para as meninas é um grande sucesso, né? E fora isso nós estamos com uma parceria com um grande amigo Giovanni Mendes mandar um grande abraço para ele que é com a escola AvantGarde que ele vai fazer uma oficina musical é isso mesmo, pessoal o pessoal vai poder tocar com as crianças com os adultos e nós vamos promover essas interações e essas oficinas musicais com instrumentos de percussão instrumentos de sopro então nós vamos fazer uma super oficina para todo mundo tocar no carnaval que eu acho que liberar o artista que está dentro de cada um, né? Então, nos dias 2, 3, 4 e 5 nós vamos ter além da programação infantil nós vamos ter também música ao vivo e toda a programação que tem no carnaval do Buritis no dia 5 que é o dia do Camarote Barker nós vamos ter uma área de Open Bar que vai ser através do Abadá que custa R$130 e vai ter um Open Bar de meio-dia até as 4, tá? Então, repetindo de meio-dia até as 4 nós vamos ter o Open Bar e vai ter liberado chope, água, refrigerante e vodka, tá ok? Então o pessoal vai poder receber o Abadá e curtir muito na área nossa do Camarote e a gente queria ressaltar os nossos grandes parceiros porque sem eles nada disso seria possível então a gente queria mandar um grande abraço para a Barker que teve aí uma grande parceria conosco o Jornal Buritis o meu bairro Buritis então mandar um abraço aí para o Léo para a Isabela todo mundo que ajuda nos ajuda aí no dia-a-dia da comunicação com todo o bairro e a gente tem também como parceiros Micro City e a Number One que estão fazendo ações super especiais no Camarote enfim gente é realmente uma opção para todo mundo se divertir o bairro como Belo Horizonte o Carnaval tem aumentado muito o Carnaval está ficando cada vez maior a gente está procurando fazer um espaço para oferecer um pouco mais de conforto para toda a família então a gente espera todo mundo lá os Abadás estão disponíveis no Simpla que é só entrar no Simpla e digitar Camarote Báquer Bloco Gandaya e também na Academia Mais um grande abraço aí para o nosso amigo Guto grande parceiro e a retirada de todo mundo todo mundo está me ligando para poder perguntar como que vai retirar os Abadás o kit Abadá todo mundo que já comprou no Simpla pode retirar na Academia Mais está ok? eu vou deixar aqui no descritivo vai ter o endereço certinho para todo mundo na Academia Mais você pode retirar o kit do Abadá e pode comprar também lá na Academia Mais isso na quinta e na sexta que vão anteceder o Carnaval nos dias 2, 3, 4 e 5 o pessoal vai ter que tirar o Abadá no próprio local que é lá na rua Henrique Badaró Portugal tá ok? então a gente espera todo mundo lá vai ser uma festa maravilhosa espero que todos compareçam para poder fomentar e ajudar a crescer cada vez mais o Carnaval em Belo Horizonte no bairro Buritis que está sendo feito com muito carinho para todos vocês um grande abraço e até o próximo boletim Olá você está assistindo o canal noticioso se inscreva no nosso canal clique nesse botão logo abaixo do vídeo aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos dessa maneira você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal toda semana novos vídeos falando entre outras coisas sobre cultura música cidadania saúde finanças mobilidade e muito mais não se esqueça se inscreva no nosso canal grande abraço